Voltando então aqui na parte 2, como eu estava falando na época do metalismo, então importava acumular metais, seja por comércio, pirataria, saque ou novos descobrimentos, importava ter super hábitos comerciais e o país então poderia ampliar a sua riqueza, ter o seu estoque de riqueza. Aqui é muito importante perceber que o comércio internacional era visto como um jogo de soma zero, ou seja, um país ganha e o outro vai perder necessariamente nessa relação. Quem exporta ganharia e quem importa perderia. É interessante vocês perceberem que na pegada, na abordagem do Smith e do Ricardo, é uma revolução isso, é vender o comércio internacional não mais como uma troca soma zero, um ganha e o outro perde, mas uma troca, um jogo de soma positiva, usando os termos da teoria dos jogos, ou seja, os dois lados ganham com essa troca, mesmo quem está importando. Então essa é uma chave para vocês entenderem o poder da argumentação quando se fala de teoria do comércio internacional em Smith. Então em Smith, eu coloquei, existe um grande shift na compreensão, não é mais um jogo de soma zero, eu perco para que você ganhe. O comércio internacional ele passa a ser interpretado como um jogo de soma positiva, todo mundo ganha. Então essa frase, essa abordagem, vocês vão ver, ela é muito comum até hoje. Todos ganham com o livre comércio. O livre comércio é bom para todas as nações. Essa é uma abordagem muito presente, por exemplo, os relatórios da OMC, de todas as organizações que veem o comércio internacional como essa coisa boa, que todos os lados ganhem, não importa o que você esteja importando ou exportando. Então essa é uma diferença muito importante quando a gente vai ver, comparar uma abordagem liberal de uma protecionista. A abordagem protecionista, ela vai falar, pera lá, ganha, mas em partes. Tem hora que não é tanto ganho assim. Então, inclusive, alguns autores falam que a abordagem protecionista, ela recupera alguns argumentos do mercantilismo. Então é importante vocês terem bem essas duas ideias fixas. Inclusive no livro do Chang, se eu não me engano, eles recuperam argumentos do Hirsch sobre essa ideia do desenvolvimento, como os países subiram pela ladeira, pela escada do desenvolvimento, os países envolvidos, e aí hoje eles estariam chutando a escada para os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos. Então, Adam Smith, em Riqueza das Nações, é um livro do fim do século XVIII, a frase clássica dele é não pela benevolência do padeiro ou do açougueiro que nós temos no nosso jantar, mas é pelo egoísmo deles, pois os homens agindo segundo o seu próprio interesse, eles se ajudam mutuamente. Então, essa é uma mudança muito poderosa na teoria econômica, falando que através do racionalismo, da maximização da racionalidade, termo que depois vai mudar para utilidade, de se cada ator fizer o bem para si mesmo, vamos chegar no argumento que em política se chama harmonia de interesses. Se vocês já leram o Edward Carr, 20 anos de crise, vocês vão lembrar desse termo, harmonia de interesses. Então, a perspectiva liberal, ela vai um pouco por esse sentido. se cada país buscar o seu bem próprio, especializar naquilo que pode fazer de melhor, todos vamos chegar a um resultado coletivo comum. Então, esse é o grande chavão. Então, as vantagens absolutas ou vantagens simples, elas vão ser decorrentes da especialização. É muito importante vocês terem isso em mente, a especialização. Diferença de custo de produção entre os diversos países, decorrente da produtividade do trabalho. Então, aquela ideia de que o sapateiro, que faz todas as etapas do sapato, enquanto ele consegue produzir um sapato só, em determinado período, se você dividir as várias etapas da produção daquele bem, e cada pessoa, ela se especializar na produção de uma etapa apenas, no mesmo período, você vai conseguir produzir muito mais sapatos. Então, a ideia ali, até do Chaplin, se você pegar aqueles filmes que vão falar da linha de produção, da Ford, então, se cada pessoa, ela se especializar em uma ação na linha de produção, isso vai gerar um ganho de produtividade muito maior. Por quê? Ah, porque na especialização, você se torna mestre em fazer aquela determinada tarefa, e quando você faz o produto inteiro, você precisa aprender, você precisa desenvolver uma certa habilidade para desenvolver aquilo, e isso tem custos, e isso diminui a sua produtividade. Então, da mesma maneira, se repassa esse argumento para o país. O país vai ter uma vantagem absoluta na produção de um determinado bem ou serviço, se for capaz de produzi-lo a um preço ou custo inferior dos seus concorrentes. Então, um exemplo, se o Brasil produz um quilo de soja a R$ 5,00, e a Argentina produz um quilo de soja, considerando que você não tem diferença de câmbio a R$ 4,00, eu posso dizer que a Argentina tem vantagens absolutas sobre o Brasil, porque ela consegue entregar o mesmo produto a um custo menor. Em alguns exemplos, vocês vão ver, vocês procurarem na internet, às vezes, ele não vem em termos de custo, mas ele vem em termos de mão de hora-homem, né? Homem-hora, desculpa. Ou seja, quanto menos produtivo o país, mais homem-hora vai se utilizar e empregar naquela mão. Isso é importante vocês terem em mente, porque às vezes isso aparece em exercício também. E se o aluno só decorar que menor é melhor, menor é melhor, aí vem no exercício homem-hora. Aí, homem-hora, né? Menos homem-hora é mais barato, né? E o custo é menor. Só que, às vezes, do jeito que se pergunta, pode confundir vocês. Às vezes, ele parece, assim, mais homem-hora e menos específico, mais produtivo e menos homem-hora, enfim. Vocês podem, às vezes, em concursos, principalmente, vem essas questões um pouco embaralhadas, pode confundir. Então, na verdade, é importante vocês entenderem o conceito, mais do que decorar, mais ou menos, tá? Então, às vezes, vem preço, às vezes, vem horas de produção. Então, se é mais produtivo, eu levo menos horas de produção, ok? Mas vamos supor, então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a Argentina é mais produtiva, né? Mas e aí? E o país que não produz nada, nenhuma mercadoria a custo menor? Vamos supor que tudo, em tudo, a Argentina fosse mais produtiva do que o Brasil. O Brasil não ia ter nada para exportar para a Argentina, né? Ela não tem nenhuma... Ela estaria condenada a ficar excluída dos benefícios da especialização e das trocas internacionais. E foi justamente essa questão que David Ricardo fez. Ele se colocou e falou, olha, não faz sentido, porque eu olho para o mundo e eu vejo que países que não são tão eficientes assim, não são tão produtivos assim, eles exportam. Então, não é necessariamente a especialização ou a maior produtividade que explicam os fluxos comerciais. E ele desenvolve a teoria das vantagens comparativas, né? Então, para ele, as vantagens absolutas, elas determinariam o padrão de trocas internas de um país, lembrando que o padrão significa o que se exporta ou importa num país onde é a perfeita mobilidade de fatores de produção. Num mercado internacional, onde não há mobilidade de fator de produção, e se vocês lembram de economia 1, fator de produção, a gente está falando de terra, capital e trabalho, né? No mercado internacional, você não transporta capital da maneira como você transporta no mercado nacional. trabalho também, você tem uma série de restrições em relação aos fluxos de imigrantes. E terra também, ninguém transporta terra, né? Mas no mercado internacional, dada a baixa mobilidade dos fatores, você precisa considerar a estrutura produtiva do país. Então, quando eu falo de vantagens comparativas, o importante é a nação em relação a ela mesma, são as diferenças relativas entre as condições de produção que vão definir, vão ser definidas a partir do custo de oportunidade. Deixa eu voltar aqui. Essa ideia de custo de oportunidade, gente, ela é muito, muito, muito importante. Se vocês não aprenderam isso, eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada para entender. Custo de oportunidade, a gente brinca que é o que diferencia e o economista do contador. O economista, ele não pensa simplesmente em termos de custo financeiro, ele pensa em termos de custo de oportunidade, ou seja, o que eu poderia estar fazendo se eu não estou fazendo isso, tá? Então, eu posso explicar melhor isso na aula, se alguém quiser, a gente pode pensar em alguns exemplos. Mas, o Ricardo, ele tem essa sacada que, olha, talvez a Argentina possa ser mais produtiva do que o Brasil na fabricação, na produção de soja. Mas, e a produção da Argentina em relação à produção argentina de trigo? O que que ela é mais produtiva? Em trigo ou soja? Veja, não estou comparando mais Brasil soja e Argentina soja. Eu estou comparando Argentina soja e Argentina trigo, certo? É o país em relação a ele mesmo. O que será que ela tem maior vantagem comparativa? Então, é essa grande sacada do Ricardo e ela é poderosíssima para o país conseguir, ou para o país, ou para conseguir explicar alguns termos, né? Olha, Argentina, a relação entre a produção de soja em relação a produção de trigo, comparando com o Brasil, a Argentina tem uma relação, vamos supor, melhor, mais eficiente. O custo de oportunidade da Argentina é menor. Enquanto que no Brasil, o custo de oportunidade de se produzir trigo ou em relação a soja é menor. Na verdade, o meu exemplo está um pouco trocado com a realidade, né? Mas vamos supor. Então, compensa o Brasil se especializar na produção de trigo em relação a soja. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Enquanto que na Argentina compensaria ela se especializar em soja em relação a trigo. Então, cada país se especializa numa coisa e nós trocamos. Então, veja, nessa nova argumentação, nessa nova maneira de olhar, não tem ninguém que sai perdendo. Ok? Vamos discutir mais isso no nosso encontro síncrono, tirar essas dúvidas. Mas aqui só um exemplo, então, em relação a trigo e sapato. Então, veja, número de horas necessárias para produzir uma unidade de trigo e uma unidade de sapato. Então, alocando todos os recursos do Brasil produzindo trigo, certo? Eu preciso de duas horas. Então, aqui eu estou falando em horas que tem a relação com o custo. Tem lugares que aparecem em relação de produção. Então, ah, ele produziu duas toneladas de trigo. Então, produção, quanto mais se produz, mais produtivo é. É isso que eu queria chamar atenção. Quando eu estava falando antes, eu me confundi. Homem, hora e em relação à produção. A Argentina demora três horas, ou seja, o Brasil é mais produtivo. Quando a gente compara trigo Brasil e trigo Argentina, certo? Se eu estou vendo sapato, o Brasil demora quatro horas e a Argentina demora cinco. Então, nesse exemplo, o Brasil ele é mais produtivo em tudo. Só que a razão de produção trigo sapato do Brasil é cinquenta. Trigo sapato da Argentina é sessenta. Então, o custo de oportunidade de produção de trigo em relação a sapato do Brasil é menor do que a Argentina. E se eu pego o contrário, sapato em relação a trigo é o contrário. Então, o Brasil ele tem a vantagem absoluta em ambos os produtos. Mas, enquanto o Brasil tem a vantagem comparativa na produção de trigo em relação a sapato, a Argentina tem a vantagem relativa de produzir sapato em relação a trigo. E a vantagem comparativa leva a cada nação a especializar-se na produção do bem que pode produzir relativamente melhor. Esse exemplo é bobo, vocês devem ter visto no Krug, mantém esse exemplo no vídeo que eu mandei e vai ter um exemplo parecido. Nós vamos fazer isso numa lista na semana que vem e fiquem tranquilos. Vamos ver isso muitas vezes porque ele é bobo mas ele é fundamental. Eu vou correr aqui para conseguir terminar no tempo. Para a nossa aula síncrona, cada grupo vai apresentar os padrões de comércio de um país na América Latina. Eu já atribuí cada país para cada grupo. Vocês vão entrar no site da Cepal, vão ver o seu país, o que ele importa e o que ele exporta. Vamos discutir isso na nossa aula síncrona. E vou falar um pouquinho mais de serviços. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijo e até terça-feira.